E, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês aqui no canal, o Jô tá sendo a voz, trazendo aquele vídeo pra vocês insano Diz aí pra mim, tá tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus Comigo está tudo bem, graças a Deus, e vamos para o vídeo Rapaziada, vejamos que muita gente tem total dificuldade aí, né? Todo mundo sabe de recarregar no jogo E eu nunca tive essa experiência, eu nunca recarreguei no jogo, certo? Então, basicamente aí, eu estou aprendendo, estou aprendendo aí, pra poder trazer esse vídeo pra vocês Fechou? Então eu vou estar ensinando vocês aí, como vocês vão recarregar diamante aí no Crossfire China E vão se tornar VIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3, e assim por diante, rapaziada, entendeu? Mas, de primeiro, já vou pedir pra você deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante Entendeu? Então deixa seu like e seu comentário aí, pra estar ajudando no enganjamento do canal Tudo bem? Fechou? Porque tem muita gente que está vendo o vídeo, mas não está deixando o like, rapaziada Então me ajuda aí, fortalece aí, é nóis, tamo junto E vamos continuar aqui, rapaziada É, muita gente fala assim, poxa Jota, me ajuda aí, como eu faço pra recarregar diamante no jogo, entendeu? E muita gente tem essa dificuldade, porque eu sei que não é simples e não é fácil Realmente não é fácil, isso dá uma dor de cabeçazinha Mas com o método que eu vou passar pra vocês, que eu vou estar ensinando vocês Não vai se tornar tão difícil assim, vai ser mais simples Entendeu? Vocês já vão direto ao ponto, já vão saber o que fazer Entendeu? E com isso tudo aí, não vai ter nenhum tipo de dificuldade Fechou, tropa? Então, mas tipo assim, se vocês realmente querem colocar diamante no crossfire Se vocês realmente querem se tornar VIP Vocês tem que estar me acompanhando, tropa Vocês tem que estar me acompanhando Tem que estar deixando o like, o comentário Pra estar me ajudando e eu assim por diante ajudar vocês, entendeu? Porque, rapaziada, meu canal é monetizado no YouTube Eu quero isso tudo, mas eu ainda não ganho nada, entre aspas Por quê? Porque eu tenho que fazer 100 dólares Pra eu conseguir tirar o dinheiro do YouTube, entendeu? Não cheguei nem a 50 ainda Mas, se Deus quiser, vamos chegar lá, tropa Vamos chegar lá, se Deus quiser Então, rapaziada, esse vídeo aqui que eu tô fazendo basicamente pra vocês É como se fosse o... Uma amostra Uma amostra grátis, assim, né? Pra eu poder estar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês Então, rapaziada, se vocês querem que realmente eu traga esse vídeo pra vocês De como recarregar diamante no freefire, ó No crossfire Deixa o like aí, comenta aí, entendeu? Fala, Jota, traz, traz E, rapaziada, na descrição do vídeo Poxa, me dá dica de vídeo aí, entendeu? Qual vídeo vocês querem que eu traga pra vocês do jogo Qual modo vocês querem que eu traga Que eu vou trazer pra vocês Eu preciso totalmente aí da opinião de vocês, entendeu? Não é gravar só o que eu acho que eu tenho que gravar Eu tenho que gravar também aquilo que o meu público quer ver Entendeu? Aquilo que interessa o público também Porque, rapaziada, eu sou o único canal do Brasil que grava crossfire ainda Vocês podem ver que nenhum canal grava crossfire, rapaziada Vocês podem total, gente Então, valoriza aquilo que vocês têm Para não perder Realmente, o ser humano, ele só dá valor quando perde Entendeu? Então, valoriza meu trabalho aí, rapaziada Tamo junto aí, eu tô sempre aqui trazendo vídeo pra vocês Tô tentando trazer vídeo todos os dias pra vocês aí Tô tentando aí, né? Então, me ajuda aí Se vocês querem vídeo todos os dias aí Eu vou trazer todo dia Agora, se vocês não querem todos os dias aí Fique pelo seu critério aí, fechou, rapaziada? Mas, contudo, e tudo isso aí Basicamente é isso aí, rapaziada Só preciso saber dessa confirmação aí Se tudo fluir ainda amanhã Eu vou trazer esse vídeo pra vocês aí Entendeu? Eu vou trazer esse vídeo pra vocês aí amanhã E vocês já podem fazer a recarga de vocês aí E já podem ser totalmente felizes, tropa Entendeu? Porque varia muito os preços, entendeu? Varia muito os preços aí na hora da recarga aí Mas nada que possa interferir ou impedir alguma coisa de vocês aí Fechou, tropa? Então, rapaziada Basicamente o vídeo que eu venho trazer pra vocês é esse, entendeu? Não tem mistério nenhum Não tem nada além Então, rapaziada Vou pedir pra você deixar o seu like Deixar o seu comentário aí Pra estar me ajudando, fechou? Eu sei que é meio chato, né? Toda hora fica ouvindo isso, 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 isso Mas, tipo O vídeo ajuda vocês Mas isso me ajuda Entendeu? Por conta disso que muitos de YouTube Fica nessa questão aí Falando, repetindo Sempre Antes eu não entendia Antes eu achava muito chato Eu achava muito chato antes, né? Só que agora eu entendo o porquê, né? Eu entendo o porquê Mas, rapaziada Fechou Tamo junto Ótimo domingo a todos Fiquem com Deus Tenham um dia abençoado Aproveitem sua família Fui Fimx Fimx Fimx